Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como ter uma arma aqui no Minecraft Pocket Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera, então sério, deixa o seu gostei aí embaixo que é muito importante mesmo E se ainda não forem inscritos no canal galera, não esqueçam de tá se inscrevendo Bom, basicamente o que eu trago pra vocês hoje é um addon super fera aqui na moral, vai adicionar uma arma muito daora aqui pro seu jogo Então beleza pessoal, vamos começar né, mas pra quem não sabe instalar addons, na descrição eu vou deixar o link de um tutorial Daí vocês passam lá e conferem e vão aprender como instalar esse addon super fera né E lembrando que hoje já tivemos um vídeo e depois de ver esse aqui, você passa no canal e confere que o vídeo tá muito fera mesmo Pra vocês pegarem a arma, é só ver aqui na parte do modo criativo, na parte de espada e descendo no final, vai ter essa arma super fera galera Olha que daora, eu vou até colocar em uma item frame pra mostrar melhor pra vocês né, deixa eu colocar aqui ó Essa parede, vamos colocar item frame ó, muito fera mesmo essa arma aqui velho, olha tem até como atravessar e tudo mais E o melhor, ela é muito forte galera, com apenas um tiro, você pode matar todos os mobs do Minecraft PE Até o Wither Boss com apenas um tiro, olha deixa eu carregar aqui o Wither Boss e eu vou dar um tiro bem na cara dele E vocês vão ver que ele vai morrer na hora galera, assim ele vai pegar, vai morrer na hora e já vai dropar a estrela do Nether Beleza, olha ele spawnou e agora eu vou chegar, dar um tiro nele e ele já tá morrendo, ele já tá explodindo aqui E vai dropar a estrela do Nether, deixa ele explodir, beleza, ó tá quase, tá brela velho, o que que tá acontecendo com o Wither Boss Caraca aí ó, ele explodiu e dropou a estrela do Nether, então é muito forte mesmo essa arma aqui no Minecraft PE Mata todos os mobs, até o golem de ferro também, eu sei que ele é mais fraco que o Wither Boss Só que eu quero mostrar pra vocês atirando aqui também em um golem de ferro Vamos fazer então aqui a estrutura, beleza, e agora a abóbora Agora se eu chego e dou um tiro nele, já morre na hora, não tem nem como ele pensar se ele vai sobreviver ou não E já morre na hora com apenas um tiro dessa arma Mas bom, esse aqui foi o Adam né, eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo, que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais